Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Filipe e desde já te peço que você se inscreva, acesse os últimos vídeos da playlist de dados com o Looker Studio e Google Sheets, estamos indo um pouco além de Looker e Google Sheets, eu mostrei para vocês outras ferramentas como conectores, reportei, a gente viu um pouco no vídeo passado sobre The Beaver e também um pouco sobre Railway, se você não viu, esse vídeo é uma continuação do vídeo 11, no momento que eu gravo aqui dia 27 de 5 ele ainda não foi ao ar, mas se você estiver vendo esse vídeo ele já está aqui na planilha, ok? A playlist no caso, e também me siga no LinkedIn, tá bom? Já estamos aqui com mais de 16 mil conexões, então vamos fazer networking aqui. Bom, no vídeo passado a gente falou um pouco sobre o case, falamos das ferramentas que nós utilizamos, tá bom? E no exato momento quando você acessar a planilha, eu já tenho colocado também aqui os códigos que eu usei para criar todas elas. Então, vamos falar um pouco agora de combinação de dados e realização de consultas. A combinação de dados, ela permite a união de várias tabelas ou fontes de dados em uma única exibição. Então, com isso, nós teremos informações mais detalhadas e eficientes. Diferente das fontes de dados, a combinação de dados não é reutilizável, ela é incorporada ao relatório e só funciona nele. Então, fontes de dados nós podemos conectar a mesma fonte de dados em vários relatórios, mas não uma combinação. Então, podemos aplicar uma cópia do relatório e manter as fontes de dados para que a combinação continue funcionando, né? Esse é o jeito de a combinação continuar funcionando de um relatório para o outro, né? Você precisa realmente ali combinar todas. Quando combinamos dados, as métricas se tornam dimensões numéricas, ou seja, não é possível modificar a métrica quando ela está dentro da combinação. Precisamos alterar os dados na fonte matriz, né? Então, se você quiser alterar algum valor que esteja nessa combinação, é bom ir nas fontes matrizes que foram feitas nessas combinações e alterar o dado lá. Então, na linguagem SQL, a gente utiliza o comando JOIN, né? Para realizar combinações de dados entre tabelas. Eu já fiz um vídeo também sobre esse comando, tá bom? Lá na playlist de linguagem SQL. O Looker Studio, ele é low-code nessa parte, ou seja, na opção adicionar uma combinação, podemos adicionar um nome para a tabela e uma lista com todas as fontes de dados carregadas em nosso relatório. E para fazer a configuração de agrupamento, precisamos ter entre as tabelas campos em comum, né? Campos, basicamente, chaves primárias que a gente vai utilizar. E no Looker Studio, existem cinco tipos de agrupamentos, né? O externo à esquerda, onde as linhas correspondentes à tabela, que está à direita, e as não correspondentes da tabela à esquerda, são retornadas. Temos a externa à direita, que basicamente é o mesmo que a externa à esquerda, com a diferença que traz os correspondentes da tabela à esquerda e os não correspondentes da tabela à direita, ok? E temos também a interna, que é a mais utilizada e traz todas as linhas correspondentes às duas tabelas. Temos a externa completa, que traz todas as linhas das duas tabelas, independentemente de serem correspondentes ou não. E temos a cruzada, né? Então, traz todas as combinações possíveis entre as tabelas, ok? Então, dito tudo isso, né? Vou retirar aqui essa parte do resumo e vamos trazer o nosso relatório aqui para a gente começar a construir algumas coisas. Então, como ele falou lá, a gente pode vir aqui em Recurso, Gerenciar Mesclagens, né? A gente vai ver que não temos nenhum ainda, então vamos adicionar uma combinação. Aqui dentro, né? Nós temos várias maneiras de realizar combinações, então há mais maneiras de combinar seus dados. Agora é possível configurar as diferentes mesclagens entre as tabelas na combinação. Então, temos aqui o Join, Left, Right, Inner, Full ou Cross Join, né? Então, agora não. Não queremos continuar isso, então. Aqui, eu vou selecionar aqui o que eu quero, ou seja, eu vou escolher aqui a tabela primeira como produtos, ok? Vou adicionar a dimensão produto ID, tá? Daqui eu vou colocar produto. Você pode tanto selecionar aqui, quanto também arrastar aqui, ó. Por exemplo, eu quero preço também. Também quero marca, ok? E aqui, na segunda, a gente vai adicionar outra tabela. No caso, eu quero itens pedidos, ok? E aqui eu vou dar o nome para itens pedidos, tá bom? Vou colocar isso aqui como um underline, tá? Pronto. Aqui, ó. Olha só que legal. Ele já identificou, de certa forma, a dimensão que conversa, né? De uma tabela para a outra. Porém, aqui eu vou adicionar também estados, nas dimensões. Pedido ID. Vou querer também quantidade. Depois de quantidade, eu quero o valor total. Depois de valor total, eu quero também o valor unitário, né? E aí, lembra que essas fórmulas aqui a gente calculou no vídeo passado, então. Eu quero também despesas, lucro, margem de lucro, número de vendas, receita. Posteriormente a isso também, vamos adicionar aqui, etiquete médio, tá bom? E aí também, se você tiver algum filtro, né? Que queira utilizar nas suas combinações de dados, dá para adicionar também filtros aqui, ok? Mas eu não tenho nenhum, então eu vou deixar sem. E aqui, eu vou dar um nome para a minha conexão, ok? Então, eu vou colocar tabelas, empresa, venda. Ok? Bom, então, depois de itens pedidos, eu vou adicionar outra tabela. Primeiro, vamos configurar o agrupamento aqui. Eu vou utilizar o interno, tá bom? Que é retornar apenas as linhas correspondentes das tabelas à esquerda e direita, né? Então, essas duas condições de join, elas vão se conversar. Então, eu vou salvar aqui. Vou adicionar agora outra tabela, né? Que é a itens pedidos. Não, já foi itens pedidos. Deixa eu ver outro aqui. Agora é pedidos, no caso, né? Cadê? Cadê? Aqui, pessoal. Produto ID. Trata compra e total vendedor ID, né? De vendas, ok? Posteriormente, a gente vai colocar a condição aqui, retorno externo à esquerda, né? Para que eles conversem produto ID com produto ID. E aqui, ele vai retornar as linhas correspondentes da tabela à direita, né? Ou seja, a direita aqui vai conversar com a esquerda, né? Salvar. Então, vamos carregar aqui a nossa combinação, ok? Tá salvando. Pode ser que demore um pouquinho aí no seu caso. Vou dar um pause aqui até que ele carregue. Olha só que legal. Após você carregar e salvar aí certinho, né? Ele vai manter as fontes de dados, mas agora a gente tem aqui, ó, esse íconezinho de faixa. Tá vendo aqui? Deixa eu trazer mais para perto, ó. Olha só que legal. Tá vendo aqui? E aí, você pode editar também a fonte de dados. Ou seja, você pode, a qualquer momento, vir aqui, né? E editar e mexer aqui no relacionamento, escolher mais dimensões, mais métricas, adicionar algum filtro em alguma determinada tabela, ok? Bom, é isso aqui. Por exemplo, eu não dei o nome aqui para a última, né? Vou colocar vendedores aqui, ok? Vou salvar. Em casa, pera aí, já sei o que eu vou fazer. Tem pedidos. E para terminar logo de vez, vamos conectar logo vendedores aqui, ok? Aqui eu vou colocar vendedor ID e vou colocar o nome do vendedor. E aqui nessa tabela, eu vou deixar também o retorno à esquerda, né? Itens pedidos para vendas aqui, deixa eu ver, data da compra, total, vendedor ID. Aqui vamos deixar também a interna, tá bom? Para que saia certinho. Eu quero dados tanto dessa tabela quanto dessa também, não só à esquerda. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Não, acho que... Enquanto é isso, deixa aqui vendedores. Acho que faz mais sentido agora o table 4, né? Então, deixa eu salvar novamente. Pronto. Essa é uma fórmula de você fazer, né? Uma fórmula low coach. E você pode ver que trouxe todos os dados e respectivo também, ó. O pedido ID, produto ID, vendedor ID, tá vendo? Então, ele fez toda essa combinação. E algumas dicas também que eu posso te dar é que você verificar se os resultados foram bem, criando alguma visualização, tá? É sempre importante criar uma visualização no look para verificar os números. Então, através de um gráfico de linhas, ou gráfico de, sei lá, um gráfico de setores, gráfico de rosto, você pode dar frente a algumas visualizações usando a sua base mesclada para que não tenha feito nenhuma discrepância, né? Ou inconsistência nos dados. Também durante esse processo, tá? Documente sempre, tá bom? O que você fez, como você conectou, que tipo de conexão você utilizou de uma tabela para outra, ok? Isso é sempre bom para quando o outro analista pegar, né? O seu projeto, ele saber como você fez, né? E aí, ele partir dali, ok? Bom, há outra forma também de fazer isso, tá bom? Vamos fazer uma consulta personalizada. Então, vamos adicionar dados aqui, ok? E vamos novamente conectar, né, aqui a nossa consulta utilizando uma SQL, ok? Vou trazer novamente aqui o IP, nome do host, a porta e o banco de dados. Bom, após fazer isso, vamos na consulta personalizada, e ele vai te pedir para você inserir a consulta personalizada. Aqui, pessoal, é necessário ter conhecimento de SQL, né? Para você fazer essa consulta manualmente. Eu vou colar aqui a minha consulta, tá bom? Então, eu vou deixar também aqui para você realizar esse mesmo código aqui. Então, por exemplo, ele pega aqui, da onde produtos, produto, marca, preço, itens, produtos, né? Quantidade, valor, estado, frete, data, compra, vendedor, ID de IP2, ok? E aí, for um produto como P, né? Ele dá o InnerJoy, ó, como itens pedidos IP, ou um P, produto, ID, né? De produto ID, ó, sempre relacionando as duas, né, colunas de ID, ok? No InnerJoy1 e no InnerJoy2, que é pedido P2. Aí, ele pega também a mesma tabela, pedido ID, com pedido ID da itens pedidos, ok? Então, tá aí, ele faz essa relação aqui para selecionar todas, ok? Então, você pode adicionar aqui, né, essa coluna, essa consulta personalizada, ok? Depois disso, pessoal, que ele trouxe aqui, ó, cadê, cadê? Aqui, cadê? Itens pedidos, foi essa? Deixa eu ver aqui. Dá para editar novamente a conexão, né? Bom, é isso. Deixa eu descartar aqui as minhas alterações. Já está aqui, né, o nosso empresa venda. Lembrando que você também pode editar a qualquer momento, tá bom? Só consulta personalizada. Vamos pegar ela aqui e vamos... Em organizações aqui, né? Gerenciar a mesclagem. Vamos fazer uma nova, tá bom? Mais que é a empresa. Você conseguiria conectar aqui de novo com vendedores, ok? E aí, nome vendedor, aqui eu terei o vendedor ID, certo? O vendedor ID. Deixa eu pegar aqui a conexão certinha. Vendedor ID. O vendedor ID. A gente faria aqui uma esquerda, ok? E aí, aqui eu pegaria todas as minhas dimensões, ok? Estado, frete, marca, preço, produto também, quantidade, valor total, tá bom? E aqui, no caso, eu pegaria o nome do vendedor, né? Bom, com isso, eu daria o nome aqui de combinações, combinação, fontes, ok? E teríamos, de fato, né? Uma combinação personalizada, tá bom? E aí, tá aqui, combinações, fontes, já está aqui, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Espero que tenha sido de bom proveito esse trabalho, né, de mesclagem aqui de colunas, tá bom? Então, deixa o seu like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!